Fala galerinha, já que eu sou o Burrão, acabei diletando a intro do vídeo, mas enfim, neste vídeo eu jogo o modo 50 vs 50. Aquele abracinho e espero que gostem do vídeo. Mais 49, né, porque eu conto como um jogador. Spawn bots. GG, eu vou ver se agora vai funcionar. Join Orn, nossa, até trava, mano, até trava, pô. Os carros estão invisíveis. Aí, os carros apareceram. Não, mano, olha quanto carro. Meu Deus, tá spawnando ainda carro. Meu Deus, quanto carro. Não, manos, olha isso, mano. Olha quanto carro. Meu Deus, mano. Eu até achei que ia ficar mais lag, mas não tá tão lag assim. Até que tá jogável. Só quando eu me meto lá no meio dos carros aí, eu lag aumento. Mano, olha quanto carro que tem. Opa, gol, gol, gol. Ah, errei. Errei. Eu tive que tirar a explosão também, porque se eu explodisse algum bot, ele não renasce mais, tá ligado? Por isso que eu tive que tirar o replay do gol também, senão buga. Mas só vamos, manos. Nossa. Página 10 minutos, 50 vs 50, vamos ver o que vai rolar. Eu não coloquei boost limitado, então. Pra pegar boost vai ser um saco, hein. Ah, o bot travou meu chute. Tira, 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 tira. Tira. Nice. Nossa, o que que tá acontecendo? Ah, o bot pegou meu boost. Boa. Meu Deus. Meus bots são muito goleiro. Já fizeram dois savesão ali, mano. Nice. Não tô fazendo nada. Os bots tão jogando demais. Olha só, tô em terceiro no time, não sei nem como. Eu espero que tenha 100 carros. Eu acho que tem 100 carros aqui, mano. Tipo, não dá pra contar, né? Mas olha quanto carro que tem. Meu Deus, tem muito carro. Tem... Nice. Nice, Kogar. Volta, 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 volta. Tomamos. Não. Ai. Já tomamos. O Kogar sofreu pra fazer um gol e a gente já tomou. Nossa, mano. O que que tá acontecendo, velho? É muita putaria só, mano. Ai, cara. É muito carro. Você não tem noção quantos carros que tem aqui. Não, vocês têm noção porque vocês estão vendo, né? Meu Deus. Meu, não tem como andar nesse campo. Gol contra. Nem ferrando. Olha a defesa do round. Vai, bot. Cruza. Ai. Ai, quase. Mano, não tem nem o que eu fazer aqui. Gol. Vai cair. Vai cair pro gol. Ah, quase. Quase. Mano, eu vou ter que ficar em primeiro no meu time, né? Senão, eu não me chamo vagabes. Porque, mano, tem 50 bot, né? Se eu ficar atrás de bot, vai ser triste a situação. Nossa, essa é minha. Não, não. Ah, não. Aí eu trollei. Aí eu trollei. Como que eu errei um gol desses? Não. Aí eu até pedi sorte pro meu time. Ah, não tem como usar o chat, né? Eu tô no modo exibição, não tem como usar o chat. Ah, beleza, bot. Nice, nice. Nossa, mano. Tô muito zerado de bush. Vem, bush. Se o bot pegou o bush, eu vou ficar bem pistola, hein? Acho bom. Nossa. Go. Go. Não, cara. O Marley. Meu Deus, Marley. Sai. Ah, mano, é muito bot. Mas pra dizer que só aparece nome em quatro bot, né? Porque, tipo, é o máximo que dá. Quatro bot em cada time. Ai, misclique. Misclique. Não, 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 não. Não, 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 não. Tira, tira. Boa. Mano, é muita putaria. Olha quanto... Nice, eu vou roubar, vou roubar. Aí eu roubei. Roubei o gol do bot. Boa. Boa, Marley. Myrtle. 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 Ele tocou a bola lá no meio já pra gente não tomar um gol de kickoff, né? Meu Deus, na trave. Minha nossa senhora. O que que tá acontecendo? Nossa, olha o toque do Jester, mano. O bot mais mentiroso desse jogo. É muito carro, é muito carro. É muito carro. Vamos tirar aqui. Os bots não voam, né? Então a gente tem essa vantagem. Nice. Que? Nossa, mano. O Raja fez o melhor save que eu já vi de bot. Na vida. Meu Deus do céu. Nossa, que paulada. Tinha tanto carro que... Opa, esse bicho é meu. Nossa. Agora é gol, hein? Nice, mano. Vai. Boa. Nossa, o bot já tá lá no meio. O bot... Ó, esse bot tá camperando na bola. Olha ali. O cara tá camperando na bola, mano. O cara já sabe que a bola vai nascer ali. Bot vão in. Ai, tirei a bola do meu companheiro. Trolei. Gol, 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 gol. Disse que foi gol. Nice. Hat trick. Hat trick. Beleza. 5x1, manos. Vamos lá. 5x1. Vou ver como meu time se comporta aqui. É muito... Mano, é muito bote. Meu Deus. No começo lagou um pouquinho, mas agora já tá bem... Bem de boas até, manos. Bem de boas. Nossa, 4... Ó, mano, quando der 5 minutos eu vou pro time blue, né? Só pra, tipo, ficar parelho o placar. Aí eu vou ver como é que eu me saio no time blue. Vamos tirar. Quando der 5 minutos eu vou pausar a partida. Ih, errei. Calma, pausando aqui. Vamos trocar de time? Ir pro time blue, entrar agora no lado do bot. Aí é GG, né, manos? Aí, meu Deus. Já cheguei tomando chute. Nossa. Ó, os bots camperando. Os bots do time laranja são os mais espertos que tem. Gol. Gol. Nice. Fui eu que fiz ainda. Foi gol contra do outro bot. Ah, não. Vamos lá, time blue. Vamos virar essa bagaça. Eu fiz um gol no time blue e... Vai, eu nem consigo... Ah, eu tô sumido do... Do board lá. Eu tô lá em cima, não dá pra ver. Vamos, alguém toca? Ai, mano, olha isso. Parece umas formigas correndo. Meu Deus, é muito carro. Meu Deus, fiquei preso. Agora já era. Fui comido. Fui comido pelas formigas. Aí. Nice, nice. Eles ficam tudo seguindo a bola, né, manos? Tipo, tudo atrás da bola. Tudo bot mesmo. Meu Deus, mano. Meu Deus, o que que tá acontecendo? Ai, ai. Eu não fui na bola, eu ia ter ido, né? Ah, bot não. Tu não tá comendo... Ah, olha aquele bot comendo todos os boosts. O cara tá trolando já. Vai, bot. Bot, 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 bot. Ah, quase. É o time blue, pelo jeito, é o time do azar. É o time que não vai ser igual. Calma. Vamos ver onde é que a bola vem. Tinha dois bots ali, trocando uma ideia ali, mano. Vai, vai, vai. Ah, quase, mano. Quase. Mano, muito bom esse modo. Não, mas... Tem muito bot. Nossa, que chutão, mano. Deixa. Quê? Tomei um de braço do imp. Calma. Ó os bots ali, mano. Trocando uma ideia. Ah, não, mano. Ah, ó o bot campeando no... Ah, mano. Esse time laranja é muito inteligente. O meu time blue é o mais burro que existe. Meu Deus, cara. Meu Deus. Vou pegar aqui. Alguém passa. O que que tá acontecendo? Eu tô muito zerado de boost. Eu devia ter botado o boost pra recarregar, pelo menos. Automaticamente, né? Alguém? Vai, vai, vai. Aqui, cá. Ah, lagou bem... Nossa, mano. Eu juro que lagou agora, bem na hora do aéreo. Sai. Ah, não. Então defende, vai. Pegou o boost e defende. Boa. Meu Deus. Não vai ser gol. Vamos tirar essa bola. É, time blue, pelo jeito, eu só fiz um gol, né? Nada mais. Passou ali. Nossa, que golaço. Boa. Que golaço do gesto. Nunca critiquei. Não. Ah, mano. Ai. Push. Só preciso nessas bolas que sobe assim no ar, tá ligado? Aí, ó. Agora vai, bot. Nossa, que defesa, mano. O Tex tá monstro no save. O Tex fez só um save, é. Mas é isso aí. Deve ter mais de um Tex na partida. Calma, bater ali. Pegar o dunk. Ah, nem ferrando, né? Fala foi muito rápido. Voltar, voltar, voltar. Pegar boost. Vamos lá, time blue. Confio. Mais cinco gols em um minuto e meio. Vai ver, só fazer. Não, não creio. Tocar na área. Ah, mano. Vai. Ficou de só fazer, time. Boa, shipper. Nice. Aí, aí, aí. O bot que pegou o boost falou. Não vai fazer gol, Vagabes. Calma. Nossa, a bola veio muito rápido, né? Mas deu pra tocar. Isso que importa. Isso que importa. Nice. Meu Deus, o time blue tá fazendo mais gol que eu. Quê? Quase jogou o do montanha. Sai, 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 sai. Pegar. Ah, os caras não pegaram o boost. Pegaram agora. Meu Deus. Toda tua, time. Nice, Tusk. É o Tusk, mano. Eu não entendo nada. Vai. Vai, time. Confio. Quase, quase. Não, não foi quase, não. Gol. Nice, boa. Vai, vai. Toca. Não, deixa eu fazer, não deixa eu fazer. Na real, não tem mais ninguém lá, mano. Meu time foi full ataque. Não, atirei. Vai. Vai que dá. Tocou na área. Nossa, na trave, mano. Ia ser um golaço. Ia ser um golaço. Vamos ver se alguém pega. Não, bot. Na área. Alguém. Vai. Ai, quase. Ah, não. Bot me travou. Meu Deus. Agora entrei na surubinha aqui. É muito nego, mano. Ah, vai acabar. Time Orange ganhou. Calma. Batei pro time Orange. Só ver quantos pontos que eu fiquei. É, fiquei com 700 pontos. Fiz 6 gols. Eu fiz 1 no time Blue. E 5 no time Orange, né, mano. GG. Mano, o modo 50 vs 50 é muito da hora. Meu carro não aparece aí. Beleza, anotei. Anotei aqui. É só os picos ali, mano. Mano, o modo muito engraçado aqui. 50 vs 50. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Serão. Usar o Rocket Launch, né. Dá pra fazer offline aí. Muito da hora. Enfim, mano. Se gostou, deixa aqui nesse modo loucaço aqui. Também se inscreve se você não é inscrito. Que não custa nada, tá ligado? E é isso, galera. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. Valeu e eu fui.